Para muitos fãs, as músicas e as lives de Marília foram companheiras inseparáveis nos dias difíceis da pandemia. Eu posso dizer que ela foi a nossa companheira das noites das incertezas do que era esse vírus e ela trouxe alegria. Em Cristianópolis, cidade do interior de Goiás, o hospital em que Marília nasceu deve receber o nome da cantora. O que pouca gente sabe é que ela nasceu na cidade por acaso. Sem condições de pagar pelo parto da filha, o pai pediu ajuda para um vizinho, médico, que no dia estava de plantão no hospital da cidade. A gente não entende porque a gente vive muito, uns vive pouco, né? E inclusive um pai ou uma mãe ter que enterrar seu filho. Nas redes sociais, a amiga Maraíza, da dupla com o Maiara, publicou a última mensagem que trocou com o Marília. Amo muito você. O cantor Murilo Rufi, pai do filho da cantora, publicou. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele. Vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão e de todos que você amava. Mas vou precisar da sua ajuda aí de cima, viu? A mãe, dona Ruth Moreira, publicou pela primeira vez. Disse o seguinte, Deus me deu, Deus tirou. Os fãs de Marília Mendonça também mostraram para o mundo o sucesso da artista aqui no Brasil. No fim de semana, a cantora foi a mais ouvida do planeta nas plataformas digitais, superando artistas mundialmente conhecidos. Emplacou nada menos que 74 músicas entre as 200 mais ouvidas do país. E são muitos sucessos. Leice tem uma favorita, estrelinha com a dupla de Paulo e Paulino. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha, que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vejo. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha... Legenda Adriana Zanotto